Opinião referente ao desempenho futuro da Cogna se continua o mesmo de 2020 e também tem aqui o Murilo Falcão que ele fala Paula, por favor, pergunta se ele ainda está confiante em Cogna. Qual que é a sua opinião sobre Cogna, Breda? Olha, Cogna eu vou tomar cuidado para não dar informação a mais, né? A gente tem participação no conselho fiscal da Cogna, então isso é uma informação pública. A posição que a gente tem na Cogna, se a pessoa for checar ali na CVM, olhar, abrir ali a carteira, vai ver que continua muito importante. Então, o que isso quer dizer? Dedução lógica disso é que a gente acha que tudo segue conforme a gente imaginava. Então, a gente entrou na companhia imaginando um futuro e que não é segredo, é muito parecido com o que a própria companhia fala, né? Transformação digital, migração para o ensino online, diminuição da participação do ensino superior presencial, crescendo sistemas de ensino, e tudo que a gente tem observado, informações públicas, a gente vê a operação com a, né? Agora com as escolas do Jorge Paulo Lema lá, me fugiu o nome agora, depois você me lembra aí. Tudo isso está reforçando a estratégia que eles mesmos desenharam já faz um tempo. Então, na nossa opinião, o jogo segue. A nossa visão de investimento ali é pensando em 5, 6 anos. Pelo menos, e de onde vem os 5, 6 anos? Só para as pessoas entenderem. Se a empresa resolve fechar um curso agora, porque ele não é rentável, quanto tempo ainda a companhia vai ficar com esse curso não rentável? Vai ficar ainda uns 4, 5 anos. Você para de fazer vestibular para esse curso, mas você vai dar continuidade com os alunos que estão naquele curso. Então, você vai ficar carregando ainda um curso deficitário, por exemplo, por uns 4 ou 5 anos. Então, quanto tempo vai demorar, mais ou menos, na nossa opinião, toda essa transformação que a companhia está passando? A ordem de grandeza é isso, de 4 a 6 anos. Até você limpar tudo o que você precisa e você focar exatamente naquilo que você traçou como estratégico, dois anos atrás, que já faz um tempo que a companhia já está tomando essa direção, vai um belo de um tempo. Então, a gente está confiando, sim, está no fundo, é importante. Uhum.